Olá, estamos de volta com a série Origens, no segundo tema. Hoje, o nosso assunto é Origens da Vida. Em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo trata de design inteligente. Claro, não com essa linguagem, mas o que ele fala ali, o conceito é exatamente esse. Veja, Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, o Criador, tanto seu eterno poder quanto sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, ele parte da ideia da digital para aquele que imprimiu ali as digitais. É mais ou menos como ciência forense. Os investigadores, quando querem descobrir ali pistas a respeito do criminoso que praticou um ato, eles conseguem coletar ali fio de cabelo, alguma marca que possa, algum vestígio que possa possibilitar exame de DNA, enfim, eles entendem disso. Eles levam tudo isso para o laboratório e frequentemente conseguem desvendar um crime. Na verdade, isso ilustra o que nós chamamos de argumento teleológico. Assim como vimos no programa número 1, a origem do universo, com respeito ao argumento cosmológico, o argumento teleológico também se compõe de três premissas, que formam também um silogismo. A primeira diz assim, tudo que tem um projeto tem um projetista. Isso nos parece também bastante óbvio, né? A segunda diz, a vida tem um projeto. Bom, aí nós temos que analisar um pouco mais essa premissa, porque se nós concluirmos que a vida teve um projeto, teremos também que concluir pela terceira premissa que diz, a vida teve um projetista. Se eu lhe propusesse aqui um pequeno teste e lhe pedisse para observar com atenção essa foto que você vê aí na tela, isso que você vê aí na sua tela, é fruto de design inteligente ou causas naturais? Tenho certeza que você rapidamente responderia. Claro que isso aí só pode ter sido projetado por alguém inteligente. E essa resposta, que é obviamente a correta, ela é assim porque essa imagem, ela nos revela que aí existe muita informação, mas não é só informação não. É informação complexa, você não tem apenas um rosto, que já seria realmente algo bastante interessante, é algo incrível, né? Se pensarmos que pudesse ser fruto do acaso, você tem não só um rosto, você tem quatro rostos, é informação complexa. Mas você não tem só quatro rostos não, você tem quatro rostos de pessoas que existiram, são presidentes norte-americanos. Logo, é uma informação complexa e específica. Todo mundo sabe, eu deveria saber, que informação complexa e específica não surge do nada. Ela depende de uma fonte informante. Imagine agora que você esteja caminhando pela praia e se deparasse com uma palavra escrita na areia. E aí viesse um brincalhão e falasse o seguinte para você, olha, essa frase aí, essa palavra apareceu ao longo de milhões de anos, devido ao mar estar batendo aqui, o vento soprando, e acabaram organizando essas partículas de areia, formando essa palavra. Eu tenho certeza que você não aceitaria essa explicação. Toda informação, repito, pressupõe uma fonte informante. Agora vamos deixar de lado essas coisas mais simples e pensar em coisas mais complexas. E eu quero usar como exemplo de complexidade justamente uma ameba. Veja, no núcleo de uma ameba existe tanta informação quanto os 30 volumes da enciclopédia britânica, no núcleo de uma ameba que é invisível a olho nu. Vamos avançar um pouco mais agora na escala de complexidade e pensar no genoma humano. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano ele ocuparia ou formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura, pouco menos da metade do pão de açúcar. Veja, esse é o tamanho da informação contida no teu genoma. É algo realmente muito impressionante, mas tem mais. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou seja, 700 terabytes de informação, ou, trocando mais em miúdos, 100 bilhões de DVDs, sabe no quê? Em um grama de DNA. Com quatro gramas apenas de DNA, eles conseguiriam armazenar todos os dados digitais produzidos pela humanidade em um ano. Quem é o maior especialista em armazenamento, encriptação e zipagem de informação? A resposta é o criador do DNA. Veja, se nós pensarmos aqui em evidências macro e micro, nós encontramos realmente várias delas. Falando um pouquinho das evidências macro, de que existe um projeto intencional na natureza, na criação, pense aqui comigo no Sonar, que é o Sound Navigation and Ranging, um sistema realmente muito complexo, interessante, e que foi colocado em operação em larga escala após o naufrágio do Titanic, em 1912. Foi necessário investir muito dinheiro e, claro, muita inteligência para desenvolver esse sistema que é relativamente novo aí nos mares. Bem, o sistema do Sonar já é usado há milhares de anos, com muita eficiência, por pelo menos dois animais, eu vou mencionar só dois, vários na natureza utilizam esse sistema, mas eu quero mencionar aqui dois que são, segundo a concepção evolucionista, bem separados na suposta árvore da vida evolutiva, o golfinho e o morcego. Ambos usam o mesmo gene chamado prestina para se orientar por meio desse sistema tão complexo que é o Sonar. Ambos, morcegos e golfinhos, produzem uma proteína também chamada prestina com as mesmas especificações estruturais. A prestina executa as mesmas funções nessas duas espécies distintas. A pergunta é, se a teira de evolução é correta, como que duas espécies tão distintas que não tem parentesco evolutivo próximo, puderam desenvolver, surgir nelas, a mesma proteína, o mesmo gene, que codifica a mesma função? Realmente é algo difícil de entender. Se o Sonar dos navios exigiu inteligência e dinheiro para ser fabricado, por que o Sonar do golfinho e do morcego não teriam exigido também inteligência para serem postos em funcionamento? Pense agora no GPS, tão importante nos nossos dias, não é? O sistema de posicionamento global. Ele foi declarado totalmente operacional, apenas em 1995 e foram necessários aí 10 bilhões de dólares de investimento para colocar os satélites e todo o sistema funcionando. Milhares de anos atrás, um ser vivo que muitos consideram insignificante, a formiga, já usava muito bem o sistema de GPS. Mas tem um detalhe, o sistema de GPS humano consome energia e recebe informações de satélites. O GPS da formiga, ele pesa quase nada, requer pouca energia para funcionar e não causa dano ao meio ambiente. O nosso planeta, ele é magnetizado e as formigas percebem esse magnetismo graças ao sensor das antenas, depois elas traduzem essa informação e enviam para o cérebro, que vai decodificar tudo isso. E esse sistema aí, o que você acha? Ele surgiu por mutações fortuitas, casuais? Surgiu por acaso? Ou ele foi projetado? Assim como o sistema de GPS que o seu irmão tem e que não é tão eficiente quanto este? Pense agora em válvulas. Ao observar uma válvula, você conclui que ela foi projetada ou que ela seria fruto de ajuntamento casual de materiais, de metais, enfim. Bem, deixa eu lhe falar um pouquinho sobre um animal que dispõe de válvulas super precisas, pequenas e das quais ele depende para viver. A girafa. A girafa tem a cabeça tão elevada, ela está tão alta ali que o coração dela é muito grande para bombear sangue até o cérebro, mas acontece que se no momento em que ela abaixasse a cabeça para beber água, não fosse um sistema realmente muito eficiente de válvulas ao longo do pescoço, ela teria um AVC instantâneo e morreria. No momento em que ela erguesse a cabeça, se ela sobrevivesse ao AVC, né? Erguesse a cabeça, ela teria ali uma queda de pressão brusca e desmaiaria, poderia morrer também. Como que ela se vira? Como que ela resolve esse problema? Ela dispõe, como eu disse, de um sistema de válvulas interligadas ao longo do pescoço que regulam a pressão do sangue, permitindo que o sangue, que a quantidade exata de sangue chegue à cabeça dela quando ela baixa e quando levanta, também permitindo que esse sangue desça aos poucos. Um sistema de válvulas preciso, justamente ali bem afinado para que ela possa sobreviver. O que você acha disso? Tem mais. Vamos pensar um pouquinho agora nas evidências do mundo microscópico, as evidências micro. Observe essas fotos aí na sua tela. O que você acha que é isso? Essa, essa outra, parecem até pinturas modernas e belíssimas, né? Observe essa outra aqui, que tons bonitos. Essa aqui então. Outra, mais uma. Conseguiu imaginar o que são? Asas de borboletas ampliadas de 7 a 17 vezes. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu quero agora ir para algo menor ainda. Vamos invadir o mundo micro mesmo. Pense agora no DNA. O DNA, a molécula da vida, ela se compõe de 46, cada célula, né? Se compõe de 46 cromossomos humanos. Tem 2 metros de filamento DNA. Cada uma delas, e são trilhões, né? 3 bilhões de bases, as famosas adenina, citosina, guanina e timina. E aproximadamente 30 mil genes que codificam proteínas essenciais para o funcionamento do corpo humano. Tudo isso ali é armazenado numa célula realmente diminuta. Muita informação. Agora tem mais. O genoma humano, o genoma adota uma organização muito incomum, conhecida como fractal. A arquitetura específica que os cientistas encontraram, chamada glóbulo fractal, permite que a célula empacote o DNA em um formato incrivelmente denso que você vê aí na sua tela agora. e a densidade de informações alcançada é trilhões de vezes mais alta do que é encontrada em uma memória de computador. Veja, trilhões de vezes. E isso sem permitir que o genoma se embarasse ou denos, o que inviabilizaria o acesso da célula ao seu próprio genoma. Além disso, o DNA pode facilmente ser desdobrado e novamente dobrado durante os processos de ativação genética, repressão genética e replicação celular. Complexidade elevada quase infinito, né? Agora pensemos um pouquinho no enigma da engrenagem. O que é isso? Alguns anos atrás foi descoberto num veio de carvão datado em supostos 300 milhões de anos um dente de uma roda dentada. Uma liga que não ocorre na natureza, o que realmente pressupõe que essa liga, esse dente, só pode ser parte de uma peça fabricada por pessoas inteligentes. Agora os cientistas evolucionistas tiveram um grande problema para resolver. Primeiro, como explicar que uma peça que é claramente fabricada por pessoas inteligentes tenha ido parar dentro de um veio de carvão datado em 300 milhões de anos? Somente duas conclusões podiam ser tomadas antes da terceira que eu vou mencionar depois. Primeira, ou os dinossauros fabricavam peças como essa porque eles não supõem, os revolucionistas, que seres humanos vivessem há 300 milhões de anos, então nós podemos descartar essa possibilidade, ou os métodos de datação podem conter erros, crassos nesse caso, e esse carvão não teria realmente 300 milhões de anos. De qualquer forma, as duas possibilidades são não muito boas para a teoria da evolução. Resultado, depois de estudar bastante esse assunto, os cientistas concluíram que essa peça só poderia ter sido produzida por uma nave alienígena que deixou cair aqui no carvão milhões de anos atrás, tendo ficado preso ali naquele veio. Não parece ser uma boa explicação realmente, né? Mas o que ela nos sugere? Que mesmo assim, os cientistas não conseguem imaginar que uma peça pudesse ser fruto do acaso. É preciso que alguém tenha planejado. Pense num motor de combustão interna, veja, um motor rudimentar até simples, existem coisas muito mais complexas. E agora pense um pouquinho nos nanomotores, tecnologia de ponta, algo que está sendo desenvolvido nos nossos dias, um motor que cabe talvez ali na ponta do dedo, caiba ali, muito pequeno. Bem, isso aí realmente revela muita inteligência, design inteligente. agora, milhares de anos atrás, alguns seres vivos como as bactérias e mesmo os espermatozoides, né? Eles já dispunham de um mecanismo muito mais eficiente do que esses motores que eu mencionei. Os nanorotores, né? Que fazem com que os flagelos, o flagelo da bactéria que tem esses flagelos possa se locomover e esse motor biológico, ele funciona com energia elétrica e tem uma perda pelo atrito mínima, quase nula. ele é muito mais eficiente do que os motores desenvolvidos por seres humanos inteligentes gastando milhões de dólares para produzí-los. E esse motor orgânico seria fruto do acaso ou de design intencional e inteligente? É algo para se pensar, não é verdade? Veja, na verdade, quando analisamos esses temas, esses assuntos, restam-nos apenas escolhas, duas escolhas. Richard Dawkins, que é tido como um dos biólogos maiores defensores do evolucionismo em nossos dias, ele disse certa vez no livro Relogioiro Cego, a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Por que será que para ele, ao analisar algo biológico, uma planta, um animal, um ser vivo, ele tem a impressão de que foi feito por alguém inteligente de forma intencional? Porque ele não crê em Deus. Na verdade, Dawkins já fez a sua escolha a priori, para ele Deus não existe, logo, ele precisa encontrar outra explicação para o fato de que existe design intencional na natureza. A declaração mais complicada ainda foi feita por Francis Crick, que é um cientista ainda mais conceituado e famoso do que Richard Dawkins, porque Crick descobriu, juntamente com um colega, a dupla hélice do DNA. Crick disse o seguinte, os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Por que eles têm que ter sempre em mente algo? Porque a mente deles talvez aponte para outra direção e eles precisam então concluir que não, não foi criado. Por quê? Porque nós não cremos em Deus. Isso é uma escolha a priori também. Na verdade, a crença em Deus ou na não existência dele não são realmente escolhas científicas, são escolhas baseadas em fé, em filosofia. Então, aqueles que não creem têm que ter sempre em mente que aquilo que eles estudam, embora revele um design tremendo, não foi criado, evoluiu. Por quê? Porque nós não cremos no Criador? Bem, há outros cientistas que concluem de forma diferente. Eu quero citar aqui apenas dois deles. Um deles, Francis Collins, foi diretor do projeto Genoma, um grande cientista contemporâneo e famoso. Veja, ele dedicou dez anos de sua vida à pesquisando o genoma humano. Em algum momento ele concluiu que não conseguia mais ser ateu ao analisar tanta complexidade, tanto design inteligente. E ele então se torna um cristão e escreve um livro A Linguagem de Deus. Um outro cientista, já falecido, Anthony Flew, escreveu um livro fantástico, uma espécie de testamento com o título Um Ateu Garante, Deus Existe. Por quê? Ele teve coragem de seguir as evidências, levassem aonde levassem. Flew defendeu o ateísmo ao longo de sua vida. Ele é tido como o maior filósofo ateu do século XX e no fim da vida teve coragem de reconsiderar, baseado nos argumentos cosmológico e teleológico, que estamos vendo justamente aqui nessa série, reconsiderou sua posição e tornou-se também um cristão. É possível, pela ciência, chegar sim à constatação de que existe um criador por trás da criação. Um outro cientista famoso, diretor do laboratório Thomson, na Unicamp, e presidente de uma entidade internacional de espectrometria de massas, Dr. Marcos Eberlin. Ele teve a coragem, inclusive, de colocar, como você vê na foto aí na sua tela, uma faixa, ali um adesivo na janela de seu laboratório que diz, não tenho ancestral símio, sou filho do Deus Criador. Cientistas que creem, sim, isso é muito possível, porque são seres humanos. E seres humanos, como diz Eclesiastes 3,11, foram criados com o desejo de transcender, de encontrar algo além do que nós vemos aqui. Como escreveu o ex-ateu C.S. Lewis, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Que Deus o ajude a buscar aquilo que realmente tem sentido e que você, nessa busca, possa encontrar as respostas que está buscando. Um abraço. E aí 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 E aí